Olá pessoal, vamos ver o vídeo dessa vez, vamos ver o vídeo com a lista da Mariquinha Americana, Holiday 2023. Tá tudo em inglês, tá? Celebra e tal. Preguiça de cada luzinha, gente. Aí está. 60 anos da Mariquinha. Temos aqui... Camulões, 116 dólares. O kit... Camulões, esqueci. Aqui temos esse kit aqui, Camulões Miraculous, 116 dólares. Tem esse outro kit que são 50 dólares. E tem os preços aqui separados, olha. Fio de celular... 30... Tá 34 dólares... E aí... Os preços... Professor... Tanto traduzir aqui... O que que é isso aqui? Tô me tampando com a Mariquinha, né gente? Cadê? Tô me tampando com a Mariquinha... Vou usar muito... Aqui tem... O que que tem... Abre, o que tem? 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 e esse que chá olha para o corpo e o bote eu acho que é para tomar banho 18 dólares o creme para o corpo $30 gente eu botei a vender Mary Kay para ver como está comigo é só me ligar tá me liga me manda mensagem no WhatsApp 973 855 0874 eu tenho que passar o site lá para escrever o site que esqueci na revista atrás é bom vou colocar o site no comentário quem quiser comprar Mary Kay o que é um e o e o e esse kit aqui masculino 80 e e é só isso agora eu acho que vai tomar bem os 8 e perfumes tem diversos preço 42 46 desculpa, 42, 44 cadê 44? não, tô ficando doida é 42, 46 ou 56 dólares, depende da fragrância perfumes femininos a partir de 36 dólares sim, de 48, 46 44 40, a máscara é 80 dólares aqui tem o preço desses todos aqui separados tem o produto pelos olhos sem genos, 8 dólares número 8 que é esse aqui tem conjunto de pincéis 56 dólares tem essa bolsa aqui que é 36 dólares para o lado da maquiagem vou levar na bolsinha de viagem vou levar na bolsinha de viagem vou levar os preços, tá vendo? a letra de maquiagem tem uns produtinhos aqui vou ver se esse escorfinho aqui é diferente para a maquiagem deixa eu pôr um esponinho acho que é com cabelo aqui os produtos aqui os produtos mais produtos aqui no final e aqui tem um esponinho e aqui tem vários produtinhos como sempre olha o sabonete em barro vem com esse porta sabonete 24 dólares eu vendi muito desse tem esse menino aqui também 28 dólares creme para dos olhos 38 eu vendi antigamente uns produtos que vendiam mais aqui tem mais produtinhos e mais aqui tá vendo? aqui com a maquiagem também esse aqui para nós 36 dólares esse kit 36 também tem de 16 e 18 dólares tem de 14 também ah, não sei o que para a sobrancelha tem delineador para o 14 ter delineador também gelo que é esse aqui batons batons 18 dólares olha, acho que antigamente era 22 olha, beluga beal 16 dólares aqui acessórios tem paleta tem bolsinha perfumes aqui os pincéis para maquiagem limitado body care posição limitada tem essa meinha aqui que vem com creme muito legal e vem esse creme aqui para energizante muito bom esse creme para a perna para a perna para ele vamos lá também no canal desculpa gente tem um tiste aqui na minha coluna da Creuza na América ela tem um vídeo da revista ok tá vendo no meio para a perna então essa aqui foi a revista da minha americana campanha holiday 2023 desculpa filozinha passa um especial filozinha não é meu bem compre compre na mão da mamãe para a mamãe ajuda a mamãe contra a ração estou usando ração especial para cachorrinho idosa e aí o papai está reclamando do preço eu estou comendo muito que está muito gostosa essa ração então está acabando bem rápido mas é porque eu tenho muita saúde aí vocês seguem também o canal da mamãe se inscreve se você não é inscrito e dá like compartilha também se possível não é especial da filozinha na flor está chovendo muito são furacão na flor eu acho aí fica com chuva eu vim para cá então esse foi o vídeo da revista americana americana holiday 2023 se você gostou desse vídeo curte compartilha com seus amigos se você não é inscrito no canal se inscreve no canal beijos tchau tchau